E ae, Chiafão? Você tá apertadinha, cola, cola, você bora pau, vem cá, você tá apertadinha Tá mais taladinha, tá mais taladinha, vai que você tá, você bora pau, vem cá, você tá apertadinha Cola, cola, você bora pau, vem cá, você tá apertadinha Dentro do baile, ela tá que tá, tá soltado, ela tá querendo Então pronta, vem novinha, o jucuro tá comendo O GW vão para pra tu, ela tá cheia de tesouro, então vai Senta firme, encostando a palata, xereca no chão Taradinha da contesão, a taradinha da contesão Então senta, vai com força, encosta, atireca no chão Taradinha da contesão, a taradinha da contesão Então senta, vai com força, encosta, atireca no chão Taradinha da contesão, a taradinha da contesão Então senta, vai com força, encosta, atireca no chão Ela gosta de foder O envaseado de vento na ponta, dizem que ela não fode Ela fode pra caramba, vai com força, encosta, atireca no chão Toma cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta Toma cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta Já se foi a época que Paris era a cidade do amor E surge o Paris Só putaria